E aí galera, beleza? Estou aqui em Angra dos Reis, na praia Freguesia de Santana E hoje vamos fazer aquele voo bem top com o DJI Mini 3 Pro Fui, bora pro voo! Vamos começar esse vídeo aqui fazendo aquele zoom out bem top com o DJI Mini 3 Pro Olha só a cor dessas plantas, a cor dessa água galera Opa, eu vou dar uma paradinha agora aqui porque tem muita abelha aqui em volta de mim pousando E vamos dar aquela continuidade agora Aí pessoal, aqui é a ilha Freguesia de Santana que fica em Angra dos Reis O barco sai lá do porto de Angra e demora mais ou menos uns 20 minutos até chegar nessa ilha Tem uma igrejinha lá atrás também, olha que lugar top, olha que lugar lindo pessoal Olha essa água cristalina Essa é a primeira ilha que o barco parou, né? Pra gente descer, aproveitei pra fazer esse videozinho O tempo está de chuva, tá bom? Ainda não está chovendo, mas o tempo está de chuva, a previsão Provavelmente eu não vou fazer outros vídeos Porque quando a gente for pra outra ilha já vai estar chovendo A próxima ilha vai ser o almoço E com certeza já vai estar chovendo Então não vou ter como voar com o meu DJI Mini 3 Pro Vamos fazer agora aquele voo circular aqui pra dar uma olhadinha na ilha Olha que lugar espetacular Olha isso galera Que top, hein? Depois no finalzinho a gente se aproxima mais Pra dar uma olhada ali mais de perto, beleza? Então vamos seguir em frente aí E vamos fazer o voo orbital naquela ilha pequenininha Que eu não sei o nome Essa ilha fica aqui na frente de Freguesia de Santana E eu gostaria que vocês aí Que moram aqui em Angra dos Reis Me dissessem qual o nome dessa ilha pequenininha aí Que a gente vai fazer agora Um voo orbital nela, manual Aí pessoal O voo orbital manual que eu falo É que eu não preciso usar aquele quick shot, né? Pra fazer esse voo A gente tenta ir na raça Fazer aquele voo bem top pra vocês Olha isso galera Estamos aí se aproximando bem devagarinho Eu tô gravando aí no modo normal, tá? Porque tem o cine like E tem o modo cine, né? Que ele vai devagar E tem o modo speed Que ele vai bem mais rápido Eu tô gravando aqui no meio Isso você pode mexer também no controle lá em cima E tá fazendo aí essa função Agora a gente vai fazer aquele voo orbital aqui Olha isso aí pessoal Olha essa ilhazinha pequenininha Dá pra ver ali que ele tem ali um deckzinho ali, ó Olha que top galera Com certeza deve ter uma casa ali no meio ali, ó Alguma coisa do tipo Que top Agora eu fiquei imaginando agora Como a pessoa faz pra comprar um pão Morando numa ilha dessa Galera Eu tô impressionado Com a cor que tá de imagem A qualidade que tá, entendeu? Eu fiz uma atualização No hotel E pediu, né? Pra fazer uma atualização Eu atualizei O controle remoto Atualizei o firmware Fiz um monte de atualização, pessoal Atualização de Flysafe Eu acho que é esse o nome E eu acho que deu uma melhorada Tipo, teve correção de bug Teve correção de um monte de coisa Mas Não, não Nunca me atrapalhou em nada O drone Nunca tive nem Nunca precisei Ficar pedindo atualização Pra fazer correção de Erro de bug Essas coisas assim, né? E Aqui Sempre fiz atualizações Que pediu Nunca tive nenhum problema Com o DJI Mini 3 Pro Galera E realmente Tem uma casa aqui no meio, tá? Caramba, mano Tem que ter muito dinheiro Pra ter uma casa no meio De uma ilhazinha dessa Aí, pessoal Agora a gente vai fazer Aquele retorno Olha isso Eu tô gravando em 1080p 60fps E a qualidade Tá sensacional Olha a cor da água A cor das árvores É um tipo de vídeo Que não vou precisar Fazer nenhum tipo de edição Nenhum tipo de correção Porque a cor aqui Pra mim Tá espetacular Tá muito top E eu tô voltando aqui Muito rápido E parece que o drone Tá vindo bem devagarinho A água parece que tá voltando Ao contrário, né? Nossa, muito legal Que legal isso Olha só Já dá pra ter aquela Visão ali, ó Bem top Fazer aquele zoom O zoom óptico aí De quatro vezes Pra ver a qualidade Que vai ficar Galera Olha a qualidade Que ficou No zoom de quatro vezes Do DJI Mini 3 Pro E não é um zoom De alta qualidade, tá? Isso aqui é um zoom óptico É um zoom aí Que eu não sei explicar Pra vocês como é que é Mas não é um zoom profissional Entendeu? Porque não é um drone Que tem uma câmera De uma polegada e pouco Caraca, mano Ficou muito top Esse zoom E deu uma melhorada no zoom Dá cuidado aqui pra passar aqui no meio E é isso Passar nesse meio No momento, né? Aí, pessoal Olha ali onde eu tô ali Dando tchau Ali embaixo Ali, ó Vou tranquilo Olha só a cor desse vídeo Que tá Olha a cor desse vídeo Vamos dar continuidade aqui Vamos pegar aqui Uma filmagem aqui Lateral aqui da praia Dá uma distância aqui Vamos voar aqui Lateral aqui, ó Fazer um voozinho lateral Que dificilmente Eu faço um voo assim lateral Olha isso, pessoal Filmar a areia da praia aqui, ó Aqui são pessoas aqui De várias embarcações, tá bom? Que desceram Olha, tem uma casa ali Do lado esquerdo O cara mora na frente de uma ilha Vai pensando Olha aí, pessoal Olha isso Olha a cor dessa água Tô impressionado com Com a cor do vídeo Com a qualidade de imagem Que o drone tá me entregando Ó Peguei aqui logo de cena Aqui o barquinho Vindo aqui puxando a banana Isso aí se chama banana boat, né? Que o barco tá puxando Aí, ó Esse aí foi o barco que eu vim Esse da lona branca Ali os que tão atracados ali São os que vão embora Já que tão chamando a galera Já pra ir embora Esses aí, ó O pessoal já vai Já vai saindo E já indo embora Tá vendo só? O barquinho dando ré aí Já indo embora E sucessivamente vai ser assim, né? Daqui a pouco Já falta aí cinco minutinhos Pra mim ir embora Já tamo avisando Já ali Já no megafone Então Esse voo aqui Fica por aqui Deixa aquele dedo no like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra as novas notificações, pessoal Fui Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau